Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sabrina Sato, olha só, o carnaval já começou pra mim e pra muita gente Gente, vamos curtir, vamos brincar o carnaval Vamos lembrar de usar camisinha e se prevenir, se cuidar nesse carnaval A festa tá aí, tem que usar camisinha, a gente tem que se cuidar Não só a AIDS, mas várias doenças, todas as doenças DST, né? Beijo gente, vamos se cuidar!